Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Bem-vindos! Eu ainda tô aqui com cara de sono, acabei de acordar, tomei banho, mas não resolveu pra acordar não. Tá fácil não. Hoje a gente vai fazer o daily vlog aí do nosso dia, da nossa rotina, e vocês podem acompanhar. Vamos começar aí pelo café da manhã, e tem bastante coisa legal aí hoje pra vocês verem. Vamos lá! E hoje, vamos retomar a nossa dieta. Vamos tentar comer melhor, conforme a gente falou ontem no vídeo lá no GTV. A gente tá sentindo falta da nossa alimentação mais nutritiva, e é assim que vocês vão ver o que a gente vai fazer hoje. Nós começamos o dia geralmente com de jejum, onde vai limão e própolis. Eu vou deixando direito as coisas aqui pra gente fazer também o café da manhã. Vai ser omelete, com 5 ovos, queijo, cebola, e eu vou mostrar pra vocês também. E vamos comer banana! E você fez uma feirinha ontem, negra? Fiz ontem, eu comprei uma feirinha, comprei pelo Whatsapp, aí veio bastante coisa, e meu pai também veio, e trouxe banana, limão e abacate. Então, temos muitas frutas, verdura e legumes, pra comer direito, né? E eu ponho uma peneirinha porque esse monte tem bastante semente. Isso aqui é bom, excelente, começar o dia. As primeiras vezes vai ser difícil você tomar sem fazer careta, mas depois você já acostuma. E não fica assim, é muito bom. Ontem à noite eu escolhi o feijão e deixei de molho, não é o tanto que ele cresceu. Vou até colocar mais um pouco de água aqui, daqui a pouco eu vou colocar ele pra cozinhar. Eu gosto de deixar de molho, primeiro porque cozinha mais rápido, segundo porque a gente tira as toxinas ruins que tem no grão. Sempre deixei de molho. O feijão fica branquinho. O Flávio gosta de feijão branquinho, quando ele vai em um lugar que o feijão é escuro, ele não gosta muito do gosto. Agora você tá preparando a banana com mel e aveia aqui. Ó o melzinho, essa é linda. Bom, hein? Enquanto isso, eu já preparei o omelete. Foram cinco ovos, orégano, queijo, cebola e uma pitadinha de sal. E aqui já deixei a frigideira pré-aquecendo, com um fiozinho de azeite lá dentro. Vai ficar bacana. Vamos lá. Vou ficar com cuidado a pouco. que é básico. Nessa frigideira aqui, como ela não gruda, é só colocar o omelete, um fiozinho de azeite, tampar e deixar o trem ficar pronto. A parte mais difícil agora é virar, né? Mas... Vamos lá, né? Deixar chegar a parte de cima agora, no ponto. Tentar virar sem quebrar. Olha que beleza. E olha aí o resultado do nosso omelete. Bora comer, né? No vídeo o pessoal perguntou o que a gente guardava nessa cestinha aqui. Então nós temos o própolis, que é esse daqui. Vou colocar aqui. Que é esse extrato natural de própolis. Nós temos alguns suplementos, como colágeno da Grazi, L-triptofano, que de vez em quando a gente toma, que é bem legal também. Tem aqui, coloquei esse óleo de prímula, que também é da Grazi. Aqui é da Vitafor. ThermoSix. Esse daqui é um termogênico que a gente ainda não tá tomando, porque não tá indo na academia, né? E vitamina C. Tem também o meu remédio. Só isso. A gente deixa aqui porque é mais fácil e a gente tá aqui e a gente lembra de sempre estar tomando nos horários certos. Já finalizamos o nosso café da manhã. A Grazi tá pegando o lixo ali pra gente colocar pra fora. Daqui a pouco passa o lixeiro. Vamos subir. Tem que arrumar a cama. A gente desceu pra tomar café primeiro, antes de arrumar a cama. E pra começar o dia, né? Temos que arrumar a nossa cama. Vou preparar uns produtos ali pra enviar mais tarde nos Correios. E hoje eu tenho médico. Eu vou até gravar um vídeo específico sobre isso, eu e a Grazi. Tô indo no psiquiatra hoje, onde eu tive psicólogo. Eu tô sofrendo de ansiedade, ataque de pânico. E a gente tem que procurar ajuda. Então hoje eu tenho minha primeira consulta com o psiquiatra. Mas depois a gente vai fazer um vídeo falando só a respeito disso. Porque tem bastante gente que compartilha aí desse problema. E muitas pessoas tem medo, vergonha. E às vezes não sabe que tá sofrendo e que realmente isso é um problema. E não busca ajuda. Mas é necessário. Então fica a dica aí pra vocês. E acompanha aqui no canal, porque vai ter vídeo a respeito disso. Bom, bora subir lá né Grazi? Sim! Agora é 11h30 mais ou menos. Grazi tá fazendo uns cupons aqui, mandando umas promoções nos grupos. Daqui a pouquinho a gente vai lá no hospital, chegar com um pouco de antecedência. Nós não temos plano de saúde. Apenas utilizamos serviços do SUS. E tem funcionado. A gente já usa há um bom tempo. Na verdade quando a gente casou, quando a gente era solta, a gente não tinha plano. Aí eu vim... Aí a gente trabalhou em algumas empresas que forneciam plano de saúde. A gente contribuía com uma parte. Aí a gente teve durante o tempo que a gente trabalhou nessas empresas. Depois que a gente saiu, a gente foi ver pra T, mas era muito caro. E aí a gente voltou igual era antes. A utilizar o serviço de saúde. Porém, exigir nossos direitos sempre. A gente corre atrás dos nossos direitos. E sempre que a gente pode, a gente tá lá exigindo sempre. Graças a Deus! Aqui na nossa cidade funciona. Eu não sei de onde você tá assistindo, como é o sistema de saúde na sua cidade. Mas aqui tá indo muito bem. Esperamos que cada vez melhor. Tem um postinho de saúde de duas fotos pra baixo de casa. E lá tem vários atendimentos. Médico quase todo dia. Se não for todo dia. E eu vou fazer o acompanhamento de psicólogo lá quando normalizar. Tá suspenso por conta aí desse negócio aí. Não posso nem falar porque senão o YouTube desmonetiza aqui. E... Tem reiki, tem um monte de coisa lá no postinho. Tem um monte de coisa legal. E os atendimentos emergenciais também. A gente sempre é muito bem atendido. E todos os especialistas... Não, quase todos que eu precisei. E até hoje o Flávio também a gente conseguiu. O único que eu não consegui foi alergista. Alergista é uma especialidade, né? Eu acho que deve estar em falta. Não sei. É muito difícil. E aí eu tive que pagar por fora. Mas foi o único também. O resto eu consegui em todos. Pelo SUS. E aí, mais tarde também. Depois que a gente for na consulta. Eu tenho que ir no Correio. Despachar dois produtos aqui que eu vendi. A nossa antiga câmera. E um fone de ouvido que eu tinha aqui. Que eu não sei no Mercado Livre. E já vendeu. O Correio está funcionando normal aqui. Por enquanto. Hoje vamos ter para o almoço. Arroz, feijão, tudo fresquinho. Vamos fazer a mandioca. Mandioca já cozinhei. Aí a gente vai colocar ela no forno. Para dar uma assadinha. Com azeite. Deixar ela bem sequinha, gostosa. E... Carne, né? Vai ser alcatra. Depois eu mostro para vocês. Alfato e tomate. Hoje vai ser esse o carnápio. E olha só. Estamos aqui ó. Só esperando. No SUS. Núcleo de especialidades. Primeiro a chegar. Olha aí que beleza. Mas eu acho que não vai ter muita gente não. Está bem vazio hoje. Dica da minha mãe. Vai mais cedo. Porque é por ordem de chegada. Eu não fiz isso no dia do hospital. Aí eu cheguei uma hora e saí de lá quatro e meio. Fui a última. Mas aqui está tranquilo. Acho que o pessoal está meio com medo de vir no hospital. Mas está bem de boa aqui. Essa parte de especialidades aqui é mais com horário marcado, né? Com consulta marcado. O pronto atendimento é que tem mais gente. Vamos esperar. Passar no doutor. No laudo médico. Doido. Gente do céu. 12h25. Chegamos agora. Estamos com? Morrendo de fome. Está louco. Vou fazer a comida aqui. Porque não deixando nada a ponto. Ele vai cozinhar feijão. Vou fazer arroz. Tem que beliscar alguma coisa aqui. Porque a fome está grande. Vamos lá. Vai ter suquinho de limão hoje. Especialidade da Graça. Tem várias especialidades, né? Isso não é chique. Bora lá. Nosso feijão já está cozinhando. Olha o tom. Ele já comeu. Arrozinho também. Bozinhando. Já piquei a carne. Usei aqui alcatra. Temperada com sal de parrilha. Sal de parrilha, né? Quinteiro. Deixa eu colocar aqui. Olha aí. Muito bom esse quinteiro. E também. Um pouquinho aqui. De pimenta do rinho. Cortei ela em cubinhos. E vou fazer na panela preta. Passei também um pouquinho de azeite. Para ajudar a temperar. Nossa, a mandioca também já está pronta. A salada também. E a gente vai fazer a carne para ficar tudo pronto. Fome? Muita fome. Enganei. Comendo mandioca. Com açúcar e com sal. E adivinha o que ficou pronto. Feijão. Parcialmente, né? Agora eu vou fritar um alho aqui. Para refogar ele. E o almoço vai ficar pronto. Bora. E ótimo. Pessoal. Então. Arroz, feijão, carne, mandioca e salada. Pronto. A gente vai fazer o suco. Eu os três limão taiti. Eu corto. As duas pontas dele. Não reparem minha unha. Vou tirar o esmalte daqui a pouco. Corto ele. Assim. Quatro. E... Ó. Isso nem tem. Essa parte branca. Eu tiro. Coloco com casca e tudo. Eu já higienizei o limão. Quando eu trago do sítio. Eu já lavo tudo. E deixo no escorredor. Escorrendo. Depois eu guardo na geladeira. Tá. Então eu já lavei ele. Eu lavo até com a buchinha mesmo. Que aí depois quando eu vou fazer suco é só dar uma passadinha embaixo da água. Então eu já coloquei a água. E eu uso essa função triturar gelo. Por quê? Porque ela faz... Como que chama isso? Quando ele vai e volta. Sentido horário ou anti horário. Ele vai e volta. Vocês vão ver aqui. Quem não tem pode usar a função pulsar. Então eu ligo ele. Já é suficiente. Aí eu vou demerar. Eu passo uma água para tirar esses restinhos de casca que eu coloco dentro. Isso de limão não tem jeito pessoal. Tem que lascar açúcar. Tem gente. A gente já tentou. Sem açúcar. Com mil coisas. Mas aí a gente usa o açúcar demerara. Aí a gente coloca bastante gelo. Como já pôs o gelo. E vou o líquido que eu peneirei. Eu costumo colocar de 3 a 4 dessa medida que a gente usa aqui em casa. Vocês vão adoçar a gosto. E pessoal lembrando uma coisa. Sempre que vocês mexerem com limão. Principalmente isso que eu fiz aqui de contato direto. Pelo amor de Deus. Não sai do sol. Vocês podem ter queimaduras graves. Lava a mão muito bem. Senão pode queimar e manchar. E está pronto o nosso suco. Agora a gente vai servir. E pelo amor de Deus. Vamos comer. O negócio está frio aqui. Estamos com fome. Vou montar o prato. Vou mostrar aqui para vocês. E está pronto o nosso prato. Normalmente a gente monta tudo certinho os pratos. A gente gosta de deixar ornamentados. É tão automático que a gente vai colocando a comida. Daí a hora que a gente olha que está bonitinho. E aqui não é nem feijão por cima nem feijão por baixo. É ao lado. E a salada a gente deixa aqui e vai pegando. Vou comer os dois só. A gente vai comendo aqui. E vamos que vamos. Então a gente cozinha feijão. E aí o que sobra a gente coloca em vários potinhos. E aí a gente congela. Vou deixar uma porção para amanhã. E aí a gente tem mais porção para amanhã. E aí a gente tem mais porção para amanhã. E estamos acabando por hoje. Daqui a pouquinho. Umas cinco e meia. São quatro e quarenta agora. Vamos ver se a gente vai caminhar. Precisa né Graça? No vídeo que fizemos aqui do tour da área de serviço. O pessoal perguntou a respeito deste varal retrátil que está aqui ó. Desse lado. Nós não tínhamos dado muitos detalhes. Mas eu vou mostrar ele aqui para vocês agora. Comprei aqui na cidade mesmo. Nessas lojas de material de construção. Talvez você ache aí. Caso não ache. Eu vou deixar um link aqui em alguma das lojas que a gente tem parceria. Você pode acessar e comprar por ela. Vamos lá. Vamos mostrar. Ele vem aqui né. Ele vem com os ganchinhos. Só que eu comprei mais. Fiz o furo. Coloquei silicone aqui para não fazer infiltração. E você pode soltar ele aqui ó. Nessa parte. Que ele vai recolher. Ele passou lá ó. Se eu levar ele vai puxando. Então ele é retrátil dessa maneira. Não vou soltar ele. Porque senão fica ruim. E ele pode ser. Você pode virar ele para qualquer um dos lados. Essa cordinha aqui. Eu acho que é de nylon se não me engano. É muito boa. Muito resistente. Aqui dentro ó. Tem uma cordinha lá. O sistema de mola. E você trava o varal. Passando ele aqui por baixo ó. Deixa eu passar aqui. Uma mão só é complicado. Prontinho ó. E você trava. Travou. Você consegue tensionar né. O varal. Certinho. E consegue colocar. Até edredom aqui. Numa boa. Para secar. Que ele aguenta. Tranquilamente. E dependendo do espaço que você tiver aí. Dá para você dar várias voltas né. Aqui. É. Demos uma volta só né. Foi até o final. Voltou. Só que ele vai ainda até metade do muro. Então. Dava para fazer. Mais. Dependendo da. Do tamanho do. Do varal que você comprar né. Tem várias medidas de. De distância. Como aqui na loja só tinha esse modelo. Eu peguei esse mesmo. São. Cinco horas. Cozinhada. Trabalho. Faz sujeira. E a cozinha está limpa. Não deixem para depois né. Vai ser sempre. Pior né. Que aí vai secar. Comida lá dentro. Vai estar mais difícil limpar. A gente come. E limpa. Boa. Partiu para caminhar. Já já. Esperar a comida descer. Bom. Já aspirei aqui também. Limpinho. Eu acho que. Lá em cima. Eu. Não vou aspirar hoje. Deixar para aspirar amanhã. Em cima tá. Como é o cabelo? Tá tranquilo. Tá de boa? Então. Deixar para aspirar. Só amanhã. Agora é o momento de descansar a pâncer. Descansar trabalhando. Já ouviram o termo. Quanto descanso carrega pedra. Grazi respondeu vários comentários hoje. E depois vai responder mais. Mais a noite. Isso. E eu. Ah. Já vou lembrando aqui para vocês. Quem não segue a gente no Instagram. Segue lá que a gente tá fazendo. Vídeos para o IGTV. Com relatos diários. Praticamente todos os dias. É. Ontem saiu. Vídeo bem legal. O pessoal gostou bastante já. Bastante visualização. E então segue a gente no Instagram. E se você não é inscrito aqui no canal. Já se inscreve. E marca aqui para receber todas as notificações. Assinalando ali. O sininho de notificação. Eu tô no improviso. Colocando pano de chão úmido aqui. Porque as lojas que vendem aqueles rodinhos. Aqueles negocinhos de colocar na porta. Inclusive a gente tem uma roderia já. Estão fechadas né. Então para as aranhas não entrarem. Eu tô colocando pano. Toda hora. Eu vou mostrar ali para vocês. Da onde as aranhas vêm. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos subir na escada. Até aqui já dá para ver. Olha lá. Tá vendo aquelas madeiras ali. Esse terreno vazio aqui. Então tudo isso junta aranha. E elas entram por debaixo do portão. Na nossa grama mesmo. Tem um pouquinho. Mas é pequenininho. As maiores vêm de fora. Aqui do vizinho. Olha a grama do vizinho. É que aqui ainda não mudaram né. Tá meio. Digamos assim. Alto ali. Vou cobrar baratinho para ir lá. Forçar aquela grama. Morte estou. Morte estou. Morte estou. Tirar esse esmalte com a gente. Ai que saudade da Lu. Não faço não. Não. Não faço. Pelo menos tem uma vista bonita. O céu está bonito. O céu está bonito. Tirando esse poste aqui. Que eu não sei porque está feio aqui. Mas. . Olha, estamos suando. Depois de fazer a caminhada. Resolvemos fazer um treino básico. Ali na frente. Vamos ver se a gente consegue focar. Em voltar a alimentar melhor. melhor, e treinar todo dia um pouquinho, porque o condicionamento físico tá lá embaixo. Mas vamos tentando e vocês vão acompanhando a gente, segue também no Instagram, a gente vai postando os stories, vai postando lá algumas timelapses também, bem legal, depois a gente grava um vídeo falando um pouquinho mais como a gente tá treinando. E quem fizer algo das comidas, das dicas que a gente deu aqui, quer começar a adaptar nas 5 coisas que eu não compro mais, posta lá no Instagram e marca a gente, no suco de limão de hoje. Vai postar na gente que a gente compartilha, a gente comenta, a gente gosta bastante de ver quem tá fazendo, quem tá seguindo aí o que a gente tá falando. Lembre-se de se inscrever, marcar pra receber todas as notificações, ativando ali o sininho. Compartilhar com os amigos que isso ajuda demais o canal, seguir a gente no Instagram e assistir os vídeos do NGTV no canal do Flávio que a gente tá fazendo relatos diários, nós dois. É isso aí, vamos ficando por aqui? Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.